Música O último partido a romper relações com o Palácio Rio Branco tendo duas cadeiras na Assembleia Legislativa o PRP oficializou na manhã desta segunda-feira o seu apoio a pré-candidatura de Tião Bocalon do PSDB com o novo reforço os tucanos se confirmam como a maior força da oposição para as eleições de 2012 ao menos sete partidos já fecharam a aliança, incluindo o PP de Gladson Cameli, também dissidência do governo Agora é oficial, o PRP, pelo menos a direção, declarou apoio a Tião Bocalon para a Prefeitura de Rio Branco O partido reuniu para a comunicação os 50 candidatos a vereador e a direção dos partidos aliados Dos dois vereadores da sigla de Rio Branco, apenas Elias Campos apareceu, voltou Raimundo Vaz Os deputados estaduais Astério Moreira e Lira Moraes já declararam que não vão apoiar Bocalon seguindo uma linha contrária do partido O presidente da executiva estadual do PRP declarou que vai esperar a adesão dos parlamentares Se não fizerem, serão convidados a sair do partido via justiça Nós vamos aguardar as suas posições, o partido está todo organizado, o partido está fazendo a sua parte jurídica e acreditamos que lá na frente eles vão apoiar sim o Bocalon O PRP era um dos fortes partidos da Frente Popular Ao quebrar a União, sofreu alguns desgastes Agora tenta se recompor no cenário político, apoiando o PSDB Para a vaga de vice, o partido vai acompanhar o nome repassado pelo PP Para Bocalon, a União vem embora Já que o PRP é uma marca da quebra da hegemonia da Frente Popular O PRP já mostrou ser um partido forte, organizado, sob o comando do Julinho E o grupo, elegeram aí dois deputados estaduais, elegeram dois vereadores da prefeitura de Rio Branco Não tenho dúvida nenhuma que é um partido que vai somar e somar muito